Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Michele Pérez e você está no canal Papéis de Carta. Gente, semana de Natal, aliás, hoje é véspera de Natal, estou gravando na véspera de Natal. Deveria estar cozinhando, deveria estar arrumando a casa, mas estou aqui gravando para vocês porque não tive folga até ontem e trabalhei. Então, bora para o vídeo. Gente, bora fazer aqui rapidão o vídeo do meu planner, porque aí eu vou cozinhar a minha ceia de Natal. E vocês, gente, o que vocês vão fazer para o Natal? A Júlia gosta de comer lasanha, mas eu já falei para vocês aqui, né? Ela gosta de comer lasanha, é só começar a falar, o passarinho começa a cantar, ele gosta da minha voz. Então, vou fazer lasanha, vou fazer um pernil pequenininho, porque a gente vai passar só os três. Só eu, o Júju e o maridão. Deixa eu colocar minhas canetas para lá. Pegar a minha caixinha de coisas de Natal, né? De enfeites, de decorações de Natal. Chegou a cartela da algodão doce, então, gente, eu estava desesperada por essa cartela e eu vou utilizá-la então, né? Vou utilizá-la. E, ó, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá vendo? Da semana passada já foi a véspera do Natal, eu fiz um Natal cor-de-rosa, tudo. Então, seria hoje. Eu vou decorar tudo com Natal. Gente, eu amo Natal, então o mês de dezembro todinho o meu vai ser de Natal. Então, lógico, em segunda-feira, dia 25, é o Natal propriamente dito. Nós, brasileiros, eu pelo menos comemoro o Natal na véspera, né? Mas esse dia 25, que é o Natal. A gente começa a comemorar o Natal na véspera, né? 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Perfeito. Vai fechar certinho o mês. E vamos decorar. Vamos decorar. Galerinha. Olha só, gente. Vou até mostrar pra vocês o meu bloco de adesivo. Demorou tanto pra chegar, mas também elas devem ter vendido tanto, né? Ó, o bloco de adesivos de Natal, 881 adesivos. Então, eu vou guardar pro ano que vem. Mas, eu vou usar alguns agora. Olha que lindeza, gente. Tem cabimento isso? É muito lindo, né? Então, eu vou escolher aqui. Porque assim, ó. Tem, aí, tem, tipo, desenho tipo aquarela. Aí tem mais cartoon. Aí tem cores diferentes. Eu não vou ficar mostrando tudo, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? E a gente tem o que fazer hoje. A gente tem muito o que cozinhar. Mas, eu vou decorar com esses adesivos aqui. Só vou escolher qual. Pra, pelo menos, casar. Ai, gente, que lindo. Já vou colar esse Feliz Natal aqui. Qual? O verde com o vermelho? O verdinho com o vermelho. Já vou lançar aqui um Feliz Natal. Ai, que lindo, meu Deus do céu. Olha só que perfeição. Ai, saudade de fazer live com a minha amiga Amanda, gente. Eu tô trabalhando muito, gente. Muito, muito, muito. Mas eu preciso. Eu não vou reclamar. Ah, olha só que triste. Tinha o calendário, tá vendo, ó. Ai, gente. Ano que vem eu vou usar isso aqui. Tomara que ele não estrague até o ano que vem. Socorro. Nossa, eu só vou começar a falar. Eu começo a ficar rouca também. Mas tá bom. Vamos lá. Bora. Deixa eu colocar a washi tape, que eu quero colocar essa washi tape. Ih, era pra ser vermelha, né? Ela tá puxando pra um pink. Mas imagina que ela fosse vermelha. Porque tudo... Ai. É a nossa imaginação, né, gente? Que ponto. Ou não. Bora colar ela aqui, que eu quero um Natal com muito brilho. Natal lindo. Deixa eu ver se tá gravando certinho, se tá enquadrado. Enquanto ainda dá tempo de arrumar, né, alguma coisa. Vamos passar outra aqui. Mas tem que ser certinho. Ela não tem uma cola muito boa. Tomara que segure. E se não segura, qual os adesivos em cima? Ela é muito bonita. Muito, muito linda. E aí, vamos escolher lá. Quais os adesivos a gente vai colar? Vamos lá. Gente, eu não tive tempo nem de escrever no meu planner essa semana. Esse mês quase, né? Mas tudo bem, tá, gente? Vou entrar nos eixos. É que eu mudei a minha rotina. E aí fica bem complicado, né? Até a gente pegar... Pegar o ritmo, né? Fica bem, bem complicado. Mas é uma coisa necessária e vai ser muito bom pra mim. Então, vamos lá. Olha que lindezas, gente. Eu amo Natal. Vocês já me escutaram dizer isso aqui umas 80 mil vezes, né? Deixa eu colar aqui uma fininha. Ai, vai sair da cor. Vai não, vamos lá. Vamos lá. Ela é fininha assim, ó. E tem um hot stamping prateado, né? E aí vai ficar lindo. Com coraçõezinhos. Esse ano eu tenho planos de usar bastante dos meus materiais. Muitos, 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 muitos. Quero usar bastante. Vou ver se amanhã, dia 25 de dezembro, eu consigo gravar o meu último art journal de Natal desse ano, né? Bastante coisa bonita. E aí a gente aproveita até os papéis de Natal, né? O que vocês acham da minha ideia? Então, eu vou gravar. Esse aqui eu tô gravando hoje e vou soltar o de mesmo, tá? Então... Ai, gente. Eu não vou ficar desfalcando cartelas aleatoriamente, tá? Eu vou usar bastante aí esse bloco ano que vem. Fazer o quê? Então, eu vou colar esses daqui. Oh, meu Deus. Tem que tirar com cuidado, senão rasga. Bicha bruta. Olha isso. É só colar aqui direitinho que não vai aparecer que rasgou. Olha que lindo. Deixa eu ir pra lá. Deixa eu ver aqui mais. Esse pinguinzinho tá lindo. As luvinhas. Olha que gracinha, gente. Valeu a pena esperar. Eu só devia ter comprado antes. Mas é que eu comprei na... Da Black Friday, né? No esquenta deles lá da Black Friday. Ai, eu acho que eles venderam demais. Venderam muito. Tava com preço muito bom. Vai demorar um pouquinho pra chegar. Um pouquinho, quer dizer, muito, né? Tô usando na última semana de dezembro. Mas tá bom. Então, gente. Aí eu vou fazer a salada de maionese. Aí eu não sei o que eu vou fazer de sobremesa ainda. Vocês acreditam? Eu acho que eu vou fazer pudim. Pudim todo mundo gosta, né? É facinho de fazer. O que vocês costumam fazer? Antes eu fazia... Aquele panetone que você corta a tampa. Aí tira tudo de dentro. Coloca sorvete dentro e cobre com chocolate. Fazia. Aí antigamente não sobrava nada. Aí começou a sobrar. Ficar muito tempo do congelador. Aí eu parei de fazer. Aí a gente começa a ficar mais velho. Começa a ficar de dieta. Começa a engordar um pouquinho. Aí, né? As sobremesas começam a sobrar muito. E tem sobremesa também que a gente faz só pra gente, né? Que as crianças mesmo não ligam, né? Eu não sei. Eu acho que quando a gente era criança, a gente gostava mais de doce do que as nossas crianças de hoje. Não sei. Tem impressão. Será que é só impressão minha? Ah, e vocês já foram lá assistir o nosso amigo secreto? Lá no Instagram? E olha, eu tô até com medo de falar porque eu tenho a memória muito ruim, gente. Mas sou eu, a Adriana do Lettering. A Jéssica. Maravilhosa, meu amor. A Debbie. Gente, eu deveria estar anotado, né? Pra começar a falar. Deixa eu ver. A Ká, que é a Kalinda, que é a menina que me tirou, maravilhosa. Ai, eu devia ter anotado. Gente do céu. Ai, eu vou ser injusta com as minhas amigas. Porque esses nomes de Instagram é muito difícil de falar, né? A Kalinda não foi quem me tirou. Quem me tirou foi a Elô de Papel. Tô até confundindo. Ai, quem faltou, gente? Deixa eu ver. Foi a... Peraí que eu vou lembrar. Aí eu falo pra vocês. Mas dá um pulo lá no Instagram. Vê lá no Papéis de Carta by Michelle. E aí, nas minhas publicações, eu marquei todas. E aí, vocês vão ver. A gente fez em oito meninas. Um amigo secreto lindo. Que era pra mandar, não coisas compradas. Ou coisas que a gente tinha. Ou arte, né? Tipo, ah, você sabe desenhar? Você manda desenho. Você sabe fazer lettering? Você manda lettering. Gente, cada presente. Olha, foi surpreendente. Foi a coisa mais linda. Emocionante. Foi o amigo secreto mais legal que eu já participei na minha vida. Então, se eu fosse vocês, eu ia lá conferir. E aí, já segue todas as meninas. Tá? Segue todas elas. E já curte, comenta lá pra poder dar uma força pra gente. Esse ano a gente promete que vai estourar a boca do balão. Vai publicar muita coisa legal. Vai fazer muita arte no Instagram. Vamos bombar aí nos eventos. Tá bom? Porque... A gente que é artista pequeno, acaba ficando muito... Muito escondida, né? E tem coisas bonitas, coisas maravilhosas pra mostrar. Então, a gente se juntou pra gente não parecer tão pequena, né? Então, vai ser muito legal. Vocês vão ver. Tá bom? Gente, então é isso. Ó, eu vou ficar por aqui na minha linda decoração última semana de dezembro. Depois eu vou fazer as marcações, porque daí vocês não vão olhar mais a semana de dezembro. Ai, que legal, eu adorei. Olha, que legal. Isso que é legal do caderno inteligente. Porque, ó, agora eu vou, tiro e passo pra frente. Porque, ó, acabou de dezembro. Show de bola, né? Se eu soubesse até, nem tinha decorado essa página. Depois eu vou aprender a fazer isso, ó. Em vez de decorar essa, teria decorado essa, que fica por último, tá vendo? Então, aí eu aprendo. Porque daí eu jogo ela pra trás. E aí eu vejo o que eu faço depois. Com essas pagininhas, pra não ficar sobrando, não desperdiçar. Olha que linda que ficou o nosso mês de dezembro, gente. Eu queria agradecer todo mundo que ficou comigo durante o mês de dezembro. Eu queria agradecer, assim, em primeira mão, né, a Amanda, do canal By Teacher Amanda, que, assim, ela foi uma surpresa na minha vida esse ano. Ela foi um presente de Deus na minha vida. E ela me ajudou muito, me ensinou muita coisa, me deu muito toque. Ela é maravilhosa, gente. Uma generosidade, assim, ela é uma pessoa maravilhosa. Se você não segue ela, já vai lá seguir, tá bom? E eu queria agradecer a Deus, né, por tudo de bom, de maravilhoso que aconteceu esse ano pra mim. E eu tenho certeza que ele vai estar comigo esse ano também, porque eu estou com ele. E agradecer pela vida da minha família, pela vida de todos vocês, né, minha filha, meu marido, meus pais, meus sogros, meus enteados. E agradecer pela vida de todos, tá bom? Pela saúde. E vamos começar o ano que vem, assim, com muita força, com muita vontade, com muita dignidade. E trabalhando muito, e criando muito. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu espero que vocês continuem sempre aqui comigo, porque fazem muita diferença na minha vida, tá? Esse canal, pra mim, é tipo a realização de um sonho muito, muito, muito grande, muito lindo, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, um bom Natal. Aliás, bom não, um Natal maravilhoso pra todos, tá? Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.